Rafa é um artista Rafa é um artista Eu vou beber, eu vou suar Não me segure não Eu vou beber, eu vou suar Chega o fim de semana, eu vou botando pra adorar Eu vou suar, não me segure não Hoje eu boto pra quebrar E pra cantar comigo, nada mais, nada menos que o vaqueiro bom de forró Chega pra cá, meu parceiro, deixa comigo o baladeiro Pegou o fim de semana, é dia de farra Convidei os meus amigos, chamei a mulherada A farra tá de boa, vai ter muita zaração A mulherada dança em cima do meu paredão Quando solto eu gravo e faço a galera descer O som do paredão faz todo mundo beber Tem ré de bala, tá aí, tem chivar e outro bar Tá tudo liberado, quem quiser pode enxergar Eu vou beber, eu vou suar Chegou o fim de semana, eu boto mesmo, é pra adorar Eu vou beber, eu vou suar Não me segure não Eu vou beber, eu vou suar Chegou o fim de semana, eu boto mesmo, é pra adorar Eu vou beber, eu vou suar Não me segure não Valeu meu parceiro Júlio Viana, tamo junto e misturado, vai ser sucesso hein Valeu M. Capão Batista, tamo junto O parceiro chegou papai de Júlio Viana, misturou Tem que respeitar o arco e o bom forró M. Capão Batista, tamo junto